Bom dia, bom dia, bom dia galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, não, quinta-feira, segunda-feira, quarta-feira, segunda-feira, qualquer dia é feira! É feira, velho, é feira! É nóis! Tamo indo buscar o novo acessório da moto, isso é pra garantir que eu não vou trocar de moto tão cedo! É segredinho por enquanto pra vocês, só vamos ver no vídeo! Vixe, deu coisa ruim, hein! O Kickshifter eu deixei de lado, prefiro ver esse aqui que é meio que estético, mais aerodinâmico, então vai ajudar bastante nas puxadas! Olha que filha da puta, velho! Pra que colar tão assim no motoqueiro? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui tem uma dica Tá vendo se esse sistema aberto? O outro lá fecha antes Então se o outro tá amarelando É que já vai fechar Esse bendito tá cheio de radar E aí ferra a vida Fechou aqui O outro lá vai fechar também Aqui é a região do caverna Capitão, caverna Ah, eu sou exército Eu posso andar ali Brincadeira Aqui é a região do caverninha Caverna é doidão Com a redezona dele Espelho gigante é foda Caraca, velho 25.700 soldados a moto por causa Ó, a CB1000, velho Ai, deu medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E por que acelerar o cara velho? O cara tá com uma moto pequena e mais ágil que eu? Alô, clima automopola de Apache! Danada! O importante é o jeito de andar velho! Não se arriscando! E o cara tem uma moto pequena, mas tranquilo! Não compensa você querer cortar caminho ali! Faça a coisinha certa, que ali os caras tem que parar! Aqui é de preferencial, então perfeitinho! Ô P.F. da p***! Tô correndo! Estamos chegando na loja, vamos pegar o brinque de novo! Mãe 25, 40 km Eu acho que é ali É ali mesmo Quase entrando o buraco errado Mas a gente já sai instalado o bagulho Tomara que dê pra você sair já instalado Vou cortando o vídeo por aqui, valeu, fui Ah, molecada Não deu pra instalar agora Tem que levar pra casa e fazer a instalação Que raiva Danado Bom que no final de semana eu já faço as bagaços Já sai correndo Deixa eu ver uma coisa que não pôde gasolina Tum, tum Buenas Bom que no final de semana eu já faço as bagaços